Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos não consigo compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens Nem menos por bens materias Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por bens materias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória 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 A Ele toda glória Pra sempre, pra sempre amei Deus me deu, Deus te amou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o amor Deus me deu, Deus te amou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra e o amor Bendito seja o nome do Senhor Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar aqui Vem saciar minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Tua presença Tua presença Eu quero sentir Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus Eis bem-vindo aqui Jesus O som do céu Oh O som do céu Eu quero ouvir 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 Tua presença Eu amo Tua presença 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 És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu gado Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Em teus pés me rendo Em teus pés me rendo Em teus pés me rendo Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Ti Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero em Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Tua face Me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face E Deus Lindo Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu Te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu Te dou Jesus 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 Me leva Então me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Me leva A sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Me leva Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Glória, glória Eu Te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu Te dou Jesus 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 Oh 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 Só quero, só quero ver você 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 Só quero, só quero, só quero ver você 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Glória a Deus Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso pagar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Deus Infinito amor de Deus Oh, impressionante, infinito amor de Deus Aleluia 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 Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus Infinito amor A palavra de Deus diz Como a costa suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me virei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o Seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão à casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus, pois eu ainda louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera em Deus Pois eu ainda louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aquita minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então me esconda no teu coração Me amare a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E dançar No teu amor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me segurando Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado 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 E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você estará ao meu lado Eu sei que quando eu pensar em desistir Então vem Você estará ao meu lado Eu sei que quando eu pensar em desistir Eu sei que quando eu pensar em desistir Eu sei que quando eu pensar em desistir Me chamo pra perto Me chamo pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Porque está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Porque está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Se Ele não se esqueceu de ti Não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Por que está batida Por que está batida Por que está batida Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração É teimoso É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você Me diz Que tudo que está batida Se você quer Que tudo que está batida Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri, tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi que sem você não dá Não dá para crescer, não dá para viver Me dá teu colo, pai, quer ouvir tua voz Segure minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segure minha mão, eu quero aprender Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri, tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi que sem você não dá Não dá para crescer, não dá para viver Me dá teu colo, pai, quer ouvir tua voz Segure minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segure minha mão, eu quero aprender Seja tudo pra mim, me entrego em tuas mãos Me entrego sem condição Não há lugar melhor, não há lugar melhor Que nos teus braços, pai, ter teus cuidados e aprender contigo Me dá teu colo, pai, quer ouvir tua voz Segure minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segure minha mão, eu quero aprender Eu quero aprender Eu quero aprender Me dá teu colo, pai Me dá teu colo, pai Me dá teu colo, pai Eu quero aprender O meu colo me tirou do jardim Tua humildade Tua humildade, cocô, jardinhei E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor, eu falharia Pois o amor O amor não se compra Nem se merece Nem se merece Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero aprender Meu amado é o mais belo entre Milhares e milhares e milhares Lindo Lindo, 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 lindo és Glória, glória Glória, glória Eu te dou, Jesus Oh, 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 oh Mostra tua beleza, quero ver tua face Então me leva à sala do trono Mostra tua beleza, quero ver tua face Oh, 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 oh Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, soprastes tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, invencível, ousado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Não posso pagar Nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Deus Infine, infinito amor de Deus Oh, 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 aleluia Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus Infinito, amor de Deus Você se lembra que a Deus tudo pediu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai conseguir não Ele não vai conseguir não Se o que acabou vai em seu coração Te maltrata tanto que decepção Você já fez de tudo para se rever Você já fez de tudo para se rever Acha que ao fim não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te destruir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir, não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença É o sorriso, a vida é em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver É o sorriso, a vida é em mim Pai, eu amo tua presença Teu sorriso, a vida é em mim Eu seguro em ti Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tua paz Quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu Te dou Jesus 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 Me leva, então me leva à sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Me leva à sala do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Quero ver Tua face Jesus 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 Oh Oh Só quero, só quero ver você 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 Eu só quero Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar Soprastes tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar Nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus Infinito amor A palavra de Deus diz Como a costa suspira pelas correntes das águas Assim a minha alma suspira por Ti, ó Deus Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando viverei Quando me virei perante a Sua face As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o Seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão à casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto a mim mesmo Por que você está abatida, minha alma E por que você se perturba dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Essa canção nos fala sobre isso Desse momento de crise que todo cristão vive Essa guerra entre a alma e o espírito A sede e a fome pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está Não espera em Deus Pois eu ainda o louvarei A Ele, meu auxílio e Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Eu sei que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Aquieta minha alma Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Eu vou me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que eu não desistir E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar E lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar Eu não vou apagar Eu sei que tudo vai se cumprir Você estará ao meu lado E eu sei que tudo vai se cumprir 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 Mas eu sei que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você me segurará Então vem E acerta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só E se eu cair E se eu cair Por que não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar O que você me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere Deus Sim, ele não se esqueceu De ti, não Não, ele nunca desistiu De ti Espere em Deus Confia nele Espere em Deus Descansa nele Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus 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 Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz É que eu preciso Que tu me diz Que tu me diz Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri, tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi que sem você não dá Não dá para crescer, não dá para viver Me dá teu colo, pai, quero ouvir tua voz Segure minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segure minha mão, eu quero aprender Tentei ganhar e perdi, tentei correr mas caí Tentei me achar mas não me encontrei Tentei viver e morri, tentei acertar mas errei Tentei sonhar mas acordei Foi quando eu entendi que sem você não dá Não dá para crescer, não dá para viver Me dá teu colo, pai, quero ouvir tua voz Segure minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segure minha mão, eu quero aprender Seja tudo pra mim Me entrego em tuas mãos Me entrego sem condição Não há lugar melhor E nos teus braços, pai, ter teus cuidados e aprender contigo Me dá teu colo, pai, quero ouvir tua voz Segure minha mão, me ensina a caminhar Me dá teu colo, pai, não quero errar outra vez Segure minha mão, eu quero aprender Eu quero aprender Meu orgulho me tirou Do jardim Tua humildade Tua humildade colocou Jardinhei E se eu vendesse Tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Eu quero conhecer Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhões e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, então me leva a salar pro trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Então me leva a salar pro trono Mostra a tua beleza, quero ver tua face Oh, 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 oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh, 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 oh Antes de falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de respirar, sopraste sua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Tu tem sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar, só pra me encontrar Não posso pagar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus Infinito e ousado amor de Deus Infinito e ousado amor de Deus Oh, aleluia Tão impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O impressionante, infinito, ousado amor de Deus O que deixa às noventa e nove, só pra me encontrar Não posso pagá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou O impressionante, infinito, ousado amor de Deus Amor de Deus Infinito, infinito, amor Amor de Deus Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente, lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, era tão feliz O inimigo tenta se derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obstar Ele tenta te obstar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te obstar Ele tenta te obstar O inimigo tenta te obstar Ele tenta te obstar Mas no nome de Jesus não vai conseguir E não vai, não vai conseguir não Se o que acabou, vai em seu coração Te maltrata tanto, que decepção Você já fez de tudo para se rever Acha que é o fim, não sabe o que fazer Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te destruir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te ofuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele tenta te derrubar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto